A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 44 a 51 Filipe encontrou-se com Natanael e disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas Jesus de Nazaré, o filho de José Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, vem ver Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu Antes que Filipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira Eu te vi Natanael respondeu, Rabi tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Jesus disse, tu cres porque te disse eu te vi debaixo da figueira Coisas maiores que essas verás E Jesus continuou Em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem Nosso programa Palavra de Vida Eterna Tem sempre um pano de fundo Como viver a palavra O evangelho que ouvimos Me conduz a fazer-lhe, querido irmão, querida irmã Algumas propostas Deixar-se olhar por Jesus Ele está à espreita Ele nos conhece Muito mais do que nós mesmos Sabe por onde vamos Sabe o que queremos Sabe de nossas qualidades e também dos nossos limites Deixar-se olhar por Jesus Segunda forma de viver esta palavra É que nós sejamos também homens e mulheres Sem falsidade Sinceros Que beleza, um israelita de verdade Um homem sem falsidade Retidão, limpidez Terceira proposta para vivermos a palavra de Deus Professar a nossa fé Dizer com a boca e o coração Aquilo que nós acreditamos É palavra de vida eterna Apoio e astrução Legenda por Sônia Ruberti